Fala galera, Mr. Geek falando, sejam muito bem-vindos ao Coisas Geek Projeções. Bem galera, hoje eu vou trazer para vocês um mini projetor aí bem bacana, com umas qualidades bem interessantes. E para você ficar sabendo tudo sobre ele, fique com a gente. E para você ficar sabendo. E para você ficar sabendo, sejam muito bem-vindos ao Coisas Geek Projeções. E logo mais tem outros projetores bem legais chegando aí no canal, então fiquem ligados. Então hoje vamos falar sobre esse pequenininho aqui, mostrar algumas informações dele e também a sua qualidade. Esse projetor aqui galera, esse mini aqui, ele já está comigo já tem há um tempinho, mas esse projetor só ia ser lançado agora, no começo desse mês de maio. E a Tundel pediu para a gente estar lançando somente nesta data. Então já estou há um tempo com ele, já fiz alguns, mostrei algumas imagens dele no nosso store lá do Instagram, que se você não segue a gente, segue a gente, porque está tendo duas promoções bem legais e você está perdendo. Tem algumas coisas bem legais aí que na próxima semana vai ter dois sorteios aí bem legais. Então se você não está seguindo, segue nosso Instagram que tem bastante coisa lá. E esse mini projetor aqui é um projetor mini de 5 mil lumens, um projetor que tem uma qualidade bem legal pela quantidade de lumens e pelo tamanho dele. E eu vou estar mostrando para vocês aqui algumas informações, mas primeiro vamos abrir a caixa. Essa caixinha aqui, ela é pequenininha, mas vamos abri-la para você conhecer um pouco melhor deste mini projetor. O carregador dele é modelo europeu, então isso aqui facilita muito, porque cabe em todas as nossas tomadas. Ele vem com cabo HDMI, isso é bem legal. Vem com cabo áudio e vídeo e um controlinho padrão aí. Vou estar abrindo o controle dele aqui, que vocês vão ver algo bem interessante por esse mini aqui, eu achei bem legal. A principal, o controle, eu vou estar deixando aqui do lado para vocês verem. Então eu tenho o botão de liga e desliga, volume, para você tirar o volume. Tem o home, tem os para as configurações, para cima, para baixo, direita e esquerda. Eu tenho aqui os três pontinhos do menu, voltar, o player, volume mais e menos, o S de source aqui. E eu tenho o F mais, F menos, que é o foco. Por ser um mini pequenininho, projetor LCD LED, eu achei bem legal a Tundeal acrescentar isso dentro desse mini projetor. E o controle dele, a princípio, controle. Para conhecer um pouquinho mais desse mini, eu vou estar tirando ele aqui da caixa, para você estar dando uma olhadinha. Olha só. Vem galera, e olha para este mini projetor da Tundeal. Olha só que bonitinho. Ele vem aqui com uma capinha protetora, na sua lente. Olha só que bacana. Aqui ele vem o símbolo da Tundeal. Aqui ele tem o sensorzinho, sensor infravermelho. Infelizmente, não é Bluetooth, poderia ser, mas não é. Eu tenho aqui em cima, alguns botõezinhos, liga e desliga. E o foco, eu consigo controlar aqui em cima também. Olha só que legal. Eu tenho o foco em cima aqui. Eu achei bem interessante. Aqui, ele tem somente este buraquinho aqui, para estar colocando num tripé, ou suporte de teto. Depende aí do que você queira, né? E esse projetor aqui, ele tem 5.000 lumens, ou 250 ANSI lumens. E ele tem de contraste 5.000 para U. Vamos testar toda essa potência, né? Para o mini projetor, e também ver se o contraste dele é bom mesmo, né? Ele tem case tone nos quatro pontos, isso eu achei bem bacana. Ele tem duas versões. Ele tem a versão multi-screen, que é somente para você estar espelhando o seu celular, ou, é lógico, utilizando via HDMI, ou também a versão Android, né? Para quem quer uma versãozinha Android aí, a diferença é muito pouca, tá, galera? Então, aí, você vai qual modelo você achar mais interessante para você. Ele, por ser um projetorzinho compacto, né? Você pode ir colocando aí na sua mochila, numa bolsa, enfim, para estar levando para qualquer lugar para você estar curtindo. Isso aqui que eu achei bem legal, né? Você pode ver que ele não é tão grande. Então, ele tem o quê? Ele tem 11 centímetros de altura, tá? De largura, ele tem 15, e de profundidade, ele tem 12. Ele pesa em torno de 1 quilo, ou seja, bem levinho, né? Então, é bem, bem prático aí. E por essa potência aí de 5 mil lumes, ou 250 anos, o máximo para ele ter uma qualidade legal, entre 100 a 120 polegadas, no ambiente escuro, tá, galera? Não é um projetor para você estar utilizando em ambientes claros, né? Um ambiente controlado, dependendo desse controle, você pode estar utilizando ele. Mais um ambiente escuro aqui, onde você vai tirar a melhor qualidade deste mini projetor aqui. Ele dizem que tem suporte 4K, né? O Full HD já é automático. E vamos testar se realmente ele tem esse suporte 4K. Esse é um projetor, galera, de 720p. Normalmente, os mini projetores que eu trago aqui no canal, normalmente, são abaixo de 720p, ou seja, HD. Então, normalmente, às vezes, é SD, 480, enfim, variando muito aí, 520. Mas esse aqui é HD, ou seja, é um mini projetor HD com suporte 4HD. Mas a qualidade dele, galera, eu vou mostrar para vocês aí, que parece que é um mini projetor. Ele é um projetor também que tem um speaker aí, dois speakers, né, de 3 watts RMS. Não é tão pontente, mas dá para utilizar aí, dá para escutar um sonzinho bem legal. Mas eu sempre recomendo você utilizar aí uma caixinha Bluetooth, né, que várias caixinhas a gente traz aqui no canal, ou uma soundbar aí, para ter uma melhor experiência aí com esse mini projetor. E a junção de uma mini caixinha com esse projetor vai ficar bem legal. E ele também tem aí um zoom que varia aí de 50 a 100x, né, dependendo do modelo que você pegar, ele pode ficar de 75 a 100x, né. Então, normalmente, ele vai ficar dentro dessa média aí do zoom, caso dependendo da distância que você precise, se você precisar diminuir, né, porque o zoom dele padrão vai estar 100%, só se você deixar um pouco mais longe, aí você pode utilizar o zoom para diminuir um pouco aí e ajustar melhor na sua tela de projeção ou na sua parede, dependendo onde que você for utilizar. Que para esse projetor eu recomendo ou uma parede branca, ou uma parede cinza clarinho, ou uma tela, né, uma tela branca, uma tela cinza clarinho, para você ter uma melhor qualidade com esse projetor aqui. E fora os acessos aí a 5G, para você estar utilizando aí nos espelhamentos, e Bluetooth também para você estar utilizando ele, dependendo como caixinha Bluetooth também. E em questão de conectividade, galera, ele tem esses conectores aqui, ele vem somente com o HDMI, com o conector aí P2, audio e vídeo, USB e o infravermelho, né. Então, basicamente, ele tem essas conexões. Por ser um mini projetor, não tem tantas conexões aí. As conexões básicas aí, poderia ter um pouquinho mais, até pelo espaço, né, poderia acrescentar um HDMI, acrescentar um USB, mas o mínimo aí já ajuda, porque ele é um projetor para você utilizar ele como projetor principal. É um projetor para você colocar no quarto dos seus filhos, para você levar para algum lugar, no seu quarto, enfim. É um projetor aí mini que vai estar te auxiliando aí, caso você tenha já um principal, para você estar levando para alguns lugares, ou utilizando diretamente aí na sua casa. E para você ficar sempre bem antenado, se inscreva no canal e ative todas as notificações, rumo aos 20k, logo mais estamos batendo, e eu quero você, você aí que ainda não é inscrito, junto com a gente nesta caminhada, e se você já é inscrito, compartilhe o máximo desse vídeo aí, para dar aquela força para o Mr. Geek. E vamos dar uma olhadinha aí no menu e nas imagens desse projetor. Bem galera, estamos aqui com o Tundial TD91W, né, a versão Android aí deste pequeno mini projetor da Tundial, e aí ele vem com o Android 9 instalado, né, então vamos dar uma olhadinha aí. Para quem já acompanha vários vídeos aqui do canal, sabe que esse Android, ele não é o oficial, né, é um Android adaptado. Então tem alguns que tem algumas coisas a mais, outros tem coisas a menos, né. Porque na parte geral de aplicativos, ele vai ter acesso aí a Netflix, Prime, Disney, entre outros, né, mas não oficialmente, mas funciona aí, caso você queira estar utilizando, mas seriam aqueles aplicativos de tablet, né, não seria nem de celular, nem o oficial para TV, né, o Android TV, mas funciona perfeitamente. Mas eu sempre indico que você está utilizando aí com o Fire Stick, diretamente aí no seu HDMI para você explorar ao máximo a qualidade deste projetor. Então vamos aqui nas definições, né, então temos aqui configurações. Então nas configurações eu tenho a configuração de Wi-Fi, Bluetooth, temos as configurações de projeção, né, aqui estamos projetando ele frontalmente, tá, então aqui tem a parte frontal, gíris, cópia horizontal, ajuste de Keystone, eu coloquei este projetor um pouquinho lateralmente, né, Estou projetando aqui, galera, como vocês sempre pedem, estou projetando numa parede branca, tá, hoje eu não estou utilizando tela nenhuma para este projetor que ele tem aí 250 ânsia ou 5.000 lumens, né. Então eu fiz os ajustes de Keystones aqui, então você pode ver que ele tem um ajuste aqui nos quatro cantos, tá, ou se você quiser colocar ele, se mudar o ajuste lateral para ajuste manual, você pode colocar, ajustar horizontalmente ou verticalmente. E aqui também você pode ajustar o zoom dele, né, que ele, nesse caso, como ele é Android, ele vai até 50%, tal. Vou chegar aqui até 50% e chegou aqui a 50%. E aqui já voltamos para ele com o ajuste de Keystone lateral. E aqui eu tenho a parte de configurações de idioma, né, ele é um projetor aí multilingual, então ele já está em português, né, já deixei ele em português. Ele tem configurações de data, né, que você pode ajustar aqui também, configurações de aplicação, sobre ele, né, aqui tem algumas informações, tem outro ambiente, né, você pode também ajustar aqui alguma coisa que você queira e pode atualizar o sistema também. E eu tenho aqui a parte de fonte, né, que aí ele pode estar conectando via HDMI, áudio e vídeo ou USB, aí fica a seu critério. Tem algumas opções aqui também, termo de uso, configurações, opções de anúncio, né, caso você queira utilizar e através do USB também, caso você queira conectar aí, assistir algum vídeo, alguma imagem, um áudio, enfim, que você queira, você pode estar utilizando via USB. Então, a princípio, as configurações dele é bem simples, agora vamos diretamente pelo HDMI para vocês verem algumas outras configurações. Aqui eu já estou conectado no HDMI, né, então se eu for nos três pontinhos, ele vai me dar opções aqui também de imagem, né, que aqui está a imagem padrão, eu posso utilizar para o vívido, suave, modo PC ou fazer as minhas próprias configurações, né. E a parte de áudio também é a mesma coisa, eu tenho áudio padrão, notícia, tenho música, cinema, esportes, usuário também, e aqui a gente pode deixar na modo padrão. Então, basicamente, é bem simples as configurações, esse é a versão com Android, né, e a versão sem Android, que seria a versão multiscreen, ela não tem essas opções aqui adicionais, mas algumas funcionalidades, praticamente quase todas, de keystone, de foco, vai funcionar também. Bem, galera, aqui eu estou projetando com o Tundell TD91W, né, aqui, basicamente, numa parede branca, vocês podem ver que o ambiente está totalmente iluminado, né, vocês enxergam a parede, enxergam tudo, mas mal enxerga as imagens, né, porque é um projetor que tem aí 5 mil lumens, né, ou 250 anses, né, então não é um projetor para você assistir num ambiente totalmente iluminado. Eu vou mudar para o ambiente mais controlado, para vocês terem uma noção como já melhora um pouco. Aqui, já num ambiente mais controlado, né, vocês já têm uma melhor imagem, né, vamos dizer assim, isso é porque eu estou utilizando cores mais vivas, né, mais coloridas. Se você for assistir um filme, que tem, assim, um nível de preto, né, um contraste um pouco maior, você vai acabar perdendo em qualidade de imagem. Por isso que, no ambiente escuro, vocês vão ter a melhor qualidade. Isso, com certeza. E se vocês quiserem um pouquinho mais de qualidade ainda, se vocês utilizarem uma parede com cinza claro, ou uma tela, né, pode ser uma tela perola negra V6, uma polimap, né, que tem um cinza clarinho, vocês vão ter uma melhor qualidade, não só na projeção, mas também de contraste, né, então vai dar uma melhora mais ainda. Então agora vamos para um ambiente totalmente escuro, aí sim vai dar uma melhora realmente bem grande. Ó, aqui vocês podem ver que, no ambiente totalmente escuro, a qualidade é outra, né, galera. E por ser um projetor aí de 5 mil nombres, ou 250 ANS, né, e ter um contraste de 5 mil, num ambiente totalmente escuro, e numa parede branca, a qualidade realmente fica muito boa, né. E aqui a gente está, eu estou projetando mais ou menos uma distância de 3 metros em torno de 100 polegadas. E a qualidade realmente está bem bacana, vocês podem perceber que nem parece que é um projetor HD, né, parece que é um projetor Full HD, a qualidade realmente na projeção com esse projetor realmente é muito bacana e bem interessante, exatamente aí pela quantidade de lúmens, ou ANS, né, que é em torno de 250 ANS, e 5 mil lúmens, né, a qualidade realmente fica muito boa. É lógico que se você utilizar vários tipos de imagens aí no ambiente escuro, vai, todas as imagens vão ficar realmente muito boas, porque eu também estou utilizando uma parede branca, né, e o branco ele ressalta muito mais aí, a pouca luminosidade que o projetor ele tem, né, então ele acaba melhorando ainda mais a qualidade de imagem dele. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. E aí galera, espero que você tenha gostado deste review aqui. Realmente esse mini projetor é muito bacana, tem uma qualidade bem legal. Espero que você tenha curtido aí todas as informações aí que a gente traz ao máximo para você ficar o mais entendível possível desses mini projetores ou projetores padrões aí que a gente traz aqui no canal para você estar sempre ou estar iniciando nesse mundo do home cinema ou estar adquirindo mais um projetor para estar sempre se divertindo aí, isso é o mais importante. Então para você estar adquirindo esse projetor aqui, link na descrição com a nossa parceira Aliexpress e também Tundel, né? Então vou estar deixando aqui embaixo o link deste projetor. Se tiver um cupom de desconto vou estar adicionando lá também para você estar adquirindo esse mini projetor. Espero que você tenha curtido. E qualquer dúvida que você tenha, deixe nos comentários aqui. E caso seja uma dúvida assim que você tenha necessidade de saber muito rápido, acesse nossos Instagram... Siga nosso Instagram, nossas redes sociais, manda mensagem lá que eu respondo bem mais rápido, né? Às vezes demora um pouquinho, mas eu tento responder o mais rápido possível para estar ajudando vocês aí. Tá ok? E do mais galera, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixa o like que isso fortalece bastante o canal. Valeu galera, brigadão e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho